Algum tipo de campo de força. Não é algum tipo. É o tipo que pode bloquear qualquer coisa que vocês atirarem em mim. Então tentem o quanto quiser. Vocês não vão me derrotar. Não vamos cair tão facilmente. A determinação deles é impressionante. Mas aquele campo de força também é. Será um grande desafio superá-lo. Pessoal, não desistam. Vamos com tudo. Ele é bem forte. Cansei de ser jogado longe. Eu vou acabar com isso e vai ser agora. Não! Tig! Naveguazá! Vamos! O campo de força foi derrubado! Mas eu não! E eu vou me retirar por hora! Mas fiquem sabendo que da próxima vez eu vou acabar com todos vocês! Quase pegamos ele! Eu só queria saber como desativar aquele campo de força! Você fugiu! Tá falando sério! Quando a coisa fica séria, você foge! É assim que você acha? Não, vossa majestade! Mas em meu campo de força não tive escolha a não ser me retirar! Se os randes descobriram sua fraqueza, como poderá derrotá-los? Você vai encontrar um cheiro. Ou cairá tentando. Exato! Você consertará isso! Desça de novo para aquele planeta e não volta aqui a determinado serviço! Sim, senhor! Oxe, que o cara de pau! Como ele se atreve! Acho que ele estava com raiva de si mesmo, não do senhor! O que quer dizer? Tanto o campo de força quanto o plano de usar o dispositivo para acabar com os rangers falharam! Nem a falha, nem seu comportamento serão tolerados! Eu o destruirei agora mesmo! Não, espere, talvez seja melhor que o escudo dele fale, lhe virá! Senhor! Chega no espelho, meu amor! Eu tenho um plano que poderá destruir os randes de uma vez por todas!